Sim, hoje mais uma edição do projeto Cultura nos Bairros estando aqui na escola Itaniu Bento de Assis, no Jardim Santa Cruz sendo recepcionados aqui pelos professores, alunos, as diretoras onde nós estamos trazendo exposições, oficinas, apresentações culturais da Fundação Cultural e também recebendo esse momento como vocês acabaram de ver, os alunos aqui da escola então é um momento muito importante de intercâmbio cultural que acontece entre a Fundação Cultural e as escolas municipais, os bairros de Campo Morão, nesse projeto Cultura nos Bairros que vai ficar aqui na escola o dia todo, pela manhã, à tarde, com várias atividades e também à noite, onde nós temos também a parceria com a Unespar Fecilcã que traz o Cine Fecilcã para a comunidade, então momentos com música, com dança, com circo, artes plásticas muitas atividades, teatro também, para as nossas crianças e também para os adultos, por que não aqui do Jardim Santa Cruz e as comunidades do entorno Sônia, o projeto Cultura Noibar está tendo um cronograma, quais são os próximos eventos? Olha, nós temos agora no mês de junho, só julho não teremos por causa da festa do Caneiro período de férias, agosto e setembro, então nós vamos ter ainda a escola ali do Parigô de Sousa Domingo José de Sousa, vamos ter lá no Piquirivaí, no aniversário de Piquirivaí, dia 18 de agosto e depois em setembro mais uma escola também aí da região do Lá Paraná O resultado é que nós vemos nas caras dos alunos, né Sônia? Com certeza, eles adoraram a oficina de música, também as contações de história estão gostando muito das oficinas de dança, das oficinas de circo e é um momento de cultura e lazer mesmo para eles, diferente do dia a dia da escola aprendendo português, matemática, ciências, enfim, geografia Então esse dia eles tiram para a arte, se voltam para a arte E o que é importante desse projeto? É despertar nessas crianças a vontade de estar estudando algo relacionado à cultura estar fazendo um curso lá na Casa da Cultura, na Casa da Música, na Escola de Circo em qualquer uma das áreas em que a arte atua em Campo Morão